Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui com mais um vídeo para poder abençoar sua vida, hoje 9 de maio 2022 e Deus tem uma palavra para o seu coração. Essa manhã nós gostaríamos de refletir no Evangelho de São Lucas capítulo 24, no versículo 21 nos diz assim, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel, mas contudo hoje é o terceiro dia que essas coisas já aconteceram. Esse texto em si fala do momento que vai saindo dois discípulos para Emmaus, o texto diz respeito à ressurreição de Jesus, Jesus já havia sido crucificado, estavam todos tristes, cabisbaixo pelo que havia acontecido, algumas mulheres vão lá no túmulo e o anjo disse para ela, por que vocês estão procurando no meio dos mortos quem vivem? Elas voltam rapidamente para poder falar com os discípulos, prontamente correram lá e presenciaram que o túmulo estava vazio, o seu corpo não estava lá, mas mesmo assim diante dessas provas, diante desses testemunhos, esses dois homens saem de uma maneira desesperada para Emmaus, saem de Jerusalém para Emmaus. E no caminho, enquanto eles vão caminhando, a Bíblia diz que Jesus parou diante deles e eles não perceberam que era Jesus e iam conversando diante de si, cabisbaixos, conversando e Jesus parou diante deles e perguntou que palavras são essas que vocês vão trocando aí entre vocês. um pergunta e diz, se mais você é peregrino aqui em Israel, você não sabe das coisas que estão acontecendo nesses dias, não sabe como os nossos líderes, as nossas autoridades crucificaram a Jesus Cristo, grande profeta, poderosa em obra diante de Deus e dos homens, e nós esperávamos que fosse ele quem redimisse o reino a Israel, mas contudo hoje é o terceiro dia, não é certo? Que algum dos nossos foram lá e disseram que ele não está lá. Jesus entra em cena e diz para eles, honestos e tardos de coração para crer em tudo que deu, que tudo que está escrito não convinha que o Cristo padecesse, mas contudo ressuscitaria no último dia. E ali então a Bíblia diz que Jesus começou a falar de si mesmo nos salmos e nos profetas e na lei, e daí então eles vão caminhando até Emaús e ao chegar naquela aldeia, eles pedem para que Jesus entre sem o conhecer. E na hora do partir do pão, Jesus se revelou e desapareceu e de repente eles retornam para Jerusalém. Então o que fazer quando tudo parece perdido? Pois sair de Jerusalém para Emaús representa declínio espiritual. O que fazer quando tudo parece perdido? A primeira coisa que você precisa fazer, não deixe que as aflições apaguem a sua fé na palavra. Pois Jesus mesmo disse a ele, não está escrito que convinha que o Cristo padecesse, mas que havia de ressuscitar, estava escrito na palavra, mas eles não estavam dando crédito, as aflições estavam falando mais alto do que a fé daqueles homens. Então meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo que está a me escutar, você não deixe que as aflições apaguem a fé na palavra, não deixe que Satanás roube a palavra do seu coração, continue crendo, continue firme, continue confiante, continue com fé e não se esqueça disso, quando tudo parece perdido, você creia na palavra, a palavra diz que ele está perto de você, a palavra diz que ele cuida de você, a palavra diz que ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia, então creia na palavra e não deixe que o inimigo arroube do seu coração. Outra coisa você precisa fazer, se mantenha firme no seu caminho, às vezes não tendo um sinal, eles saíram de Jerusalém para Eremaús e estavam tão cegos diante das circunstâncias que nem percebia que Jesus estava do lado deles, tem momentos na vida que nós queremos ver um sinal, queremos ver alguma coisa diferente acontecer, mas não é assim que as coisas funcionam, nós precisamos continuar caminhando mesmo que não haja um sinal para nós, o importante é que ele estará ao nosso lado e que ao tempo dele, ele vai se revelar, louvado seja o nome do Senhor. Ele caminhou com eles até Emaús e não se deu a conhecer no caminho, só se deu a conhecer quando estava lá na casa deles, lá partindo o pão, é que ele se mostrou e eles o reconheceram, um sinal específico ali, aconteceu naquele lugar. Quando ele partiu o pão, ele deveria ter uma maneira bem exclusiva, bem peculiar de partir o pão e eles o conheceram e disseram, é ele, então quando olharam já não estava mais. Então não se preocupe, ao momento certo ele deve se revelar, mas entenda uma coisa, não saia de Jerusalém, continue firme, continue na sua fé, em nome de Jesus Cristo. Que esta palavra possa abençoar o seu dia, possa abençoar a sua vida, fique com a paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.